Oi, fofoqueiros. No final do jogo, rolou uma treta entre a Camilinha e a Ketlin. O Bernardo deu a camisa dele pra Ketlin segurar, ela foi vestiu pra causar ciúmes na Camilinha. E querendo o Bernardo, né? Gente, às vezes a Ketlin se passa muito, né? Ela quer o sofista, o Bernardo, e precisou o Bernardo pedir pra ela tirar, e depois ela não queria tirar. Até gritou o Ítalo. Gente, eu fico passada com isso. E o sofista cumpriu o comprometido. Escreveu o nome do Bernardo no fundo do cabelo. Porém, o barbeiro estava na mamoca, né? Nem acendeu o nome. Fez camuflado. A madrinha ficou indignada, porque foi o sofista que escolheu, e é o amigo dele, né? Então, não cumpriu 100% com o combinado. E a madrinha, gente, se esculachou. E a Camilinha e a Ketlin, pra se resolver, queriam até jogar um X1. Mas o Ítalo falou brincando, mas a Camilinha levou a sério. Então, gente, vai ter jogo das duas. E vocês estão preparados? A Ketlin até gritou com o Ítalo. E depois ela ficou com raivinha, porque viu o Bernardo com a Camilinha. A Daninha até debochou da cara dela. Curiosos? Então, confere o vídeo e assiste até o final. Choque de soco. Está começando mais um vídeo. Cadê o sofista? Cadê o sofista? O barbeiro tá aqui, né? Correr não. Vai pra trás. Oi! Tudo bem com vocês? São óbvimos, maravilhosos. Estamos no segundo gol, pô. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Bernardo te garantiu que você é feliz de tudo. Sem toques. Seu filho é o bom. Quem ganhou? Seu filho é bom, você ganhou isso aí mesmo. Quem ganhou? Quem ganhou? Agressão e homofobia. Seu filho vai com homofobia. Eu não fui comemorar. Ele disse que não tá conseguindo andar. Olha o nível de drama do meu marido. Bernardo! Segredo. Compraram o Mac, tá no Vassiado. Mas eu não consigo ir. Não, você ia conseguir agora. Vou pegar o que eu consegui. Vou pegar o que eu consegui agora. O barbeiro tá aqui já. Sabe o nome. O barbeiro tá ali, ó. É tu, queiro. Olha, tá agressão, amiga. Alô, me deixa descansar, pelo amor de Deus. Não, ou você manda ela tirar. Quer sentir isso agora? Tu quem me deu? Eu não te dei. Foi pra tu segurar, mulher. Evita problema, Katelyn. Ele é o ganhador do jogo e ela... E ele já tá com o cordão do outro na mão, ó. Eu ganho e me ferro? Ela disse que tá esperando algum deles pedir alzinha pra ela. Você vai ficar de cachorro com essas histórias, viu? Onde é o Mac? Eu vou ficar por quê? Eu tava brincando. Tem não, disse que tu conseguia andar? Tem Mac coisa nenhuma. É drama. Meu amor, é você com seus B.O. Eu vim pra cá ver o futebol. Katelyn, o menino tá cansado. Para. Eu tô pedindo, ó. Eu tô pedindo, eu tô mandando. Bora tirar. Que é isso, comado? Bora, 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 bora. Sem problema. Castigo, né? Não, claro que não. Agora, depois tu vai pedir. Tu vai pedir as tuas coisas a ela. Viu? Tu me gritou, foi? Tu me gritou? Tá certo, eu vou pedir a ela agora. Não, 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 não. Obrigada. Como é que é? Obrigada, eu me quero passar a mim. Eu quero saber de nada, porque me perdoe, ó. Oi! Chegou ali, ó. Vamos ver se vai fazer o cabelo, né? Agora. Vamos ver se vai cumprir. Vamos trabalhar agora, viu? Vamos trabalhar? Agora, como foram combinando, tem que escrever? Vem aqui. B, não. Bernardo. Bernardo. Time B. Não, não, a gente combinou B. Um é time B, ou é Bernardo. A gente apertou a mão ontem. Ele falou, bota B e você vai perder, você vai levantar a sua mão. Pode ser, pode ser. A gente é combinado e ele. Pode ser. Vou abrir a caixa espirrando, né? Foda a brega. Faz parte aqui, a cara. Ô, meu Deus, que bico é esse? O cabelo tem que pintar de verde, não é isso? É. Ele já tava querendo tirar isso nas ruas mesmo. Vai junto com ele, galera. Vai junto com ele, viu? Vai junto com ele. Ixi, abandonou, amigo. Não, não, já tá vindo a andar não. Perdi porque eu perdi. Eu tô pegando a roupa caraca. Bora, meu filho, começar? Pra não estender, quem fizer o primeiro gol, para de perturbar a outra. Não, a outra que perder, para de perturbar a outra. A quem ganhar, leva... A quem ganhar, leva... Não quero ganhar, quero levar a sua pista. Oxe, bota o mesmo goleiro. Ô, deixa eu ser goleiro, gente. Deixa eu ser goleiro. Oxe, cara. Sem goleiro não tem como, não. Ela já tá aqui, né? Não. Não tem como, não. Vai demorar pra te botar goleiro? A Camila me escolheu. Lógico que não vai. A Camila me escolheu. Eita. É isso aí, né? Aí bota mais T no outro. Tô brincando. Depois marca esse jogo de vocês. Depois marca um jogo bonitinho. Elas querem jogar. A Camila quer jogar com ela. Por quê? O Kedlin. Por quê? Diga ali que não é B menúsculo não. Porque eu fui na bio dele. Tem um agenciado pra ser o B maiúsculo não. Menúsculo não é marmoteiro também. É o quê? Com não, com B. Agenciado por quem? B. Olha, escuta B2L. E o H? Claro, o B, que é B. Time B, time B, time B. Quem é marmoteiro? Quem é marmoteiro? Eu? Era bom colocar. É ele. É ele. Não tá dizendo que é ele? É ele. É esse B. Essa madrinha é dona de todas as teorias da conspiração. Olha, deu errado. Diminuíram o valor. Tinha dado cinco. Tá legal, mas eu faço o livro. Vou me dar a marcar. Mas eu dou um sim. Tô pelo certo. Deixa o fato pra tudo. Tem que pagar 50 mil reais, tá? Tem que pagar 50 mil reais, tá? É ele mesmo. Tá com a brincadeira dele? Dá lá. Não tem. É, faz só o B aqui e a pepita lá. Lavando, né? Tem que lavar. Vou abrir a caixinha de ferramenta pra eles se ver, né? Ver bem que eu saio aqui. Nossa, pacha preta perdeu. Eu também era a gente não. Mas se esforçou, né, mulher? Bichinho. Ele só sabe de quem eu acho. Porque ele não tinha o que eu era, né? O quê? Eu sou imparcial, amor. Aqui a roupa. Sou imparcial. Entendeu? Ele também do mesmo jeito é imparcial, né? Porque ele tá do lado do time de Ketlin e do lado do meu. Então eu tenho que ter esse tipo. Tem que ter um X1, tu e Ketlin? Bora agora. Tô pronta. Ketlin, vamos resolver esse problema. Você e Camila, X1. Esse truque aqui, gente, ó. Cadê o nome B aqui, gente? Cocó também, né? Tava todo mundo em cocó hoje. Olha aí, ó. Olha o B. Se não botar a luz. Trouxe o barbeiro também, amigo dele? Não, gente. Não, meu filho. Não, quem trouxe foi aí, então. Madrinha. Hashtag do barbeiro. Tava com sono e escreveu em mosaico junto com hebraico. Ainda botou o Sete, que é o de Suficha. Como é que ele perde de volta no meu... O Sete eu fiz ontem. O Sete foi ontem. O Sete foi ontem. O Sete foi ontem. Agora de quem é o cupom? Olha o trio. O Sete foi um carro de sol, mano. Tá na bio dele lá, agenciado. Catei logo, minha filha. Quando eu vi agenciado, eu amo. Meu Deus, é um doce aí. Tô chocado. É isso, gente. Não precisa pintar o cabelo, não. Acho que nem vale a pena. Não vale a pena, não. Botar laranja no lugar da outra cor. Não. Tem que fazer o tio. Algum barbeiro aí, o Zé, que sabe escrever bem. Por favor, no Rio. Sem estar com sono, viu? Se inscrever em mosaico com hebraico. Vamos embora agora. Vamos embora. Dá um oi aqui, Zé, do tio. Vamos embora. Vamos embora. Olha o tanto encarregadinho que tem ali. Olha isso aqui, ó. Vem aqui só pra te ver. Ih, calor. Meu Deus. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Hora de ir pra casa, aproveitar o último dia, últimas horas, lá naquela casa. Porque eu digo que vou embora do nada, não vou embora, gente. Bom. E aí, tudo bom? Foto, bora. Timber, 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 Timber. Não se saudarem, amor. Beijinho. Timber agora. É assim, né? É papo. Papo neles. Ah, então o quê? É porque assim, eu postei aqui nos stories. Quero namorar, viu, que você vai pedir um namoro. Poxa, não, pelo amor, não é assim não. Tô brincando. Como ela é emocionada. A gente combinou que o quê? Que quem... Que quem acha o jogo ia ter um jantar muito especial. O jantar especial vai ser ele lá na minha casa. Vixe Maria, como ela tá pra frente. Só que aí, tudo indica que a gente vai embora amanhã. Se a gente for embora amanhã... Ele vai com a gente. Não, não. Tá mandando, meu. Tá, Camilão, tá bom. Vai lá, vai lá. Vai à família dele também, né? Porque... Hã? É claro, a senhora não tem autorização dele, amor. Como é que ele vai? É óbvio que a família... É um sono, é um sono, é um sono, é um sono. É o quê? A gente tá acordando. Menina amada, tava no coxinho. Menina, ela ia também. Carro, vem menos gente agora. O jogo sugou a energia de todo mundo. É puxado esse jogo. Ei, mulher, deixa eu te falar, dá uma proposta pra tu. Hã? Deixa eu ligar até a mão. Conta. Já que não teve um jantar, tem que ir pra gente pra pessoa, né, não? Com a gente. Lógica. Fala que nem ele postou nos estados, lógica. Não é não? Sei não. Virei vascaim na mão agora, lógica. Olha aí, ó. Eu não vou falar nada. E como não teve um jantar, é a senhora que paga a passagem. Oxi. É, a senhora é milionária. Olha, eu confirmo, tá nem querendo subir. Vai subir agora, só porque eu disse que a mamãe vai pagar a passagem. Vai, você quer ver? Vai, 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 vai. Não subiu. Vai subir agora. Pera aí, ele mandou parar. Pera aí, ele mandou parar. Não, eu vou arrumar. Olha, vai dar certo agora. É, a senhora vai pagar as passagens deles. É porque tá molhado, mulher, ali, ó. Tem um buracão, tá horrível. Boa aí. Pera aí. Pera aí. E a rapaziada, também né, tropa? Acontece, todo mundo ganha, todo mundo perde, perdi, mas é isso, então tamo aí, e fecha. Tá prestando, gente? Nós perdeu, mãe, não é possível. Qual é o problema de jogar algum bagulho em cima de mim, não, né, rapaziada? Porque sempre é com uma avena, no reality, é aqui, mas tá suave, gente. Nós tava ganhando, 3x1, os caras viram, corta treino, é possível. Os humilhados serão exaltados, não, Jato? Não, Jato? Com certeza, vai chegar na sua hora, pessoal.